Eu vou contar a história de um malão Que era vermelho e rolava pelo chão Vivia tão triste pois não era de ninguém Mas tinha esperança como todo mundo tem De um dia conseguir encontrar alguém para alegrar Pra sempre, sempre, então não vai chorar Eu sou assim igual a este balão Pois vivo muito triste e não tenho ninguém não Só a esperança de um dia encontrar Alguém que bem me queira e carinho possa dar E assim eu vivo a esperar Como um balão que um dia vai achar alguém Então não vai chorar E assim a nossa história vai chegando ao fim Porque agora encontrei você só para mim Toda a tristeza agora eu sei que vai passar E meu coração alegre vai ficar Pra sempre, sempre até o fim Com você perto de mim Não estou mais só como balão Não vou chorar Sempre, sempre até o fim Com você perto de mim Não estou mais só como balão Não vou chorar Não vou chorar